Olá, tudo bem com vocês? Bom, muitas pessoas perguntaram pra mim como eu entrego as minhas caixas para os clientes. Então, vocês vão acompanhar primeiro a arrumação da caixa. Aqui eu já fiz a maior parte delas, mas agora vocês vão estar acompanhando. Vocês vão precisar de seda, tá bom? Eu vou usar a seda branca mesmo. Como é uma caixa grande, o tamanho dessa caixa é 19 por 23 centímetros e 8 de altura. Então, eu vou precisar de duas folhas de seda. Você amassa assim levemente a primeira. Depois, a mesma coisa. Pega uma outra e coloca aqui, arrumando. Não precisa amassar tanto pra não ficar aquela coisa feia, né? É só um pouco, ó. Vai arrumando assim. Tô fazendo mais devagarzinho pra vocês verem mesmo, tá bom? Pronto. Deixa ela bem altinha assim e o mais reta possível. Então, essas caixas aqui, elas vão com a necessaire personalizada. Tá aqui a necessaire personalizada. Somos nós mesmos que produzimos, tá bom? Pra vocês estarem aí sabendo, porque depois alguém pode querer perguntar. Então, já estou respondendo. Qualquer dia eu faço um vídeo ensinando vocês a produzir a necessaire. Mas vamos lá. E também vai o cantil. Aqui nós já adesivamos o cantil. Agora eu vou tirar do saquinho, porque a gente adesiva e depois volta ele no saquinho pra não sujar, não marcar de mão, nem nada. Então, agora como eu estou arrumando, eu venho com o meu cantil e coloco aqui. Pronto. Bem faceado ao limite aqui da tampa, pra ficar assim. Bonito e bem arrumado. Então, daqui a pouco nós vamos voltar, porque aí vocês vão ver como que eu embalo e coloco nas caixas para entrega. Na caixa de papelão, no caso. Então, daqui a pouco nós voltamos. Bom, então agora vamos embalar pra que vocês possam ver. Já mostrei, a caixa ficou pronta. Já colocamos também a mensagem personalizada. Então, agora nós vamos estar embalando. Vamos usar esses plásticos transparentes, ó. Plástico PP. Um plástico que você vê que caiba a caixa. Vai colocar. Dobra os cantinhos do plástico, tanto um lado quanto o outro. Deixa eu mostrar, ó. Tanto um lado quanto o outro, ele precisa estar dobrado pra ficar bonito. Acerta o plástico assim, pra ele ficar o mais liso possível aqui em cima. Desse jeito. Você vai pegar uma fitinha cetim. Eu uso sempre a número 1, da mesma cor que você usou na caixa, né? No meu caso aqui é o tom Marsala. E você vai fazer um lacinho aqui nessa ponta. Eu vou precisar virar aqui a caminha, assim, porque eu faço o laço ao contrário, viu, gente? Mas você pode ter liberdade e fazer o laço da forma que você acha melhor, da forma que você tá acostumado. Aqui é porque eu só faço desse jeito mesmo. Então. A seca. Pronto. Aí você vai cortar o excesso aqui. Tá vendo que um lado ficou maior do que o outro? Corta pra deixar os dois lados iguais. Aí corta aqui o plástico. Pra tirar o excesso também, senão fica feio. Eu sempre faço, como eu mesma já faço as mensagens personalizadas, eu faço também o tag, tá? Então, o que que eu faço? Eu colo um dupla face aqui atrás desse tag. Agora eu vou tirar. Porque aqui é o nome dos noivos, a data do casamento. Porque essa aqui é uma lembrança de casamento. Então, eu venho e colo aqui. Pronto. Então, está pronto. Olha, a caixa, ela está embalada, né? Já com o tag personalizado. E fechei ela aqui com um lacinho. Agora nós vamos estar arrumando ela dentro de uma caixa de papelão e separando elas por plástico bolha. Bom, então agora eu já estou colocando as caixas aqui dentro. Ó, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Tá vendo? Eu fui arrumando elas, uma do lado da outra. Aqui eu coloquei plástico bolha, pra elas não ficarem batendo, né? Uma na outra. Agora eu vou colocar também o plástico bolha aqui, pra proteger. Pronto. Feito isso, eu vou pegando as outras que eu já deixei embaladas e vou arrumando tudo na mesma posição das caixas de baixo. Pronto. Pronto. Aqui eu ainda tenho algumas outras pra colocar, mas é só pra vocês terem uma noção de como eu faço. Depois eu vou colocar um outro plástico bolha. Fecho. Opa, peraí que agarrou aqui. Pronto. Vou fechar, assim. E depois que eu fizer a conferência com a noiva, eu lacro. Sim, gente. Vocês podem dar uma olhadinha aqui na minha caixa. As caixas saem daqui todas embaladas desta maneira, tá? Ela é uma caixa de papelão comum, só que eu compro esses papéis de presente, né? Com orquídea e aliança, porque eu gosto bastante. E nós mandamos assim. Todas as nossas caixas, elas vão embaladas desta maneira. Vai tudo certinho e é bem bacana, porque as noivas adoram, né? Tanto a caixa quanto o conteúdo. Então, tá aí, ó. Pra vocês que queriam ver como que nós aqui da Rara Lembranças entregamos as nossas encomendas, é desta maneira, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí de ver. Tirei a dúvida, né? Muitas das nossas inscritas tinham pedido pra mostrar como nós fazemos esse processo pra entregar pro cliente. Tá aí. Então, você que gostou do vídeo, deixe o seu like aí. Chuva de like, gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui da Rara Lembranças. E nós nos vemos nos próximos vídeos, ok? Um abraço pra todos vocês. Tchau!